Prepara que agora é hora de show das poderosas que vem E o vídeo de hoje é sobre os 10 produtos que nós não vivemos sem Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Joane A Joane também tem um canal aqui no Youtube, chama Joane Emanuele Eu vou deixar aqui pra vocês todas as informações do canal dela No box de informações pra vocês entrarem lá e curtirem também o canal dela, tá bom? Então vamos lá começar meninas, o primeiro produtinho que nós não vivemos sem É o protetor solar, pode começar falando do seu amiga Vamos lá, é o meu da La Roche, tá? Ele tem 60 fps e ele é pra pele oleosa, pele acneica Foi minha dermatologista que recomendou, acho que a sua também recomendou ele, né? Eu uso ele no dia a dia também Ele é maravilhoso e ele é antiosidade, gente E fora que protetor solar é a melhor entidade que existe, né? Com certeza, a melhor Renew que existe no mercado E esse protetor solar aqui que eu tô usando, gente, é o Episol Color Ele tem FPS30 E o legal desse protetor solar é que ele tem cor Então quando você não quer usar base no seu dia a dia Ele é legal porque além dele te dar proteção, ele já te dá uma cobertura Eu comecei a usar esse protetor quando eu fui na dermatologista e eu tava com bastante mancha de acne Então ela me receitou esse protetor aqui Ajuda muito, né? Ele é super legal É, como eu tenho a pele oleosa Dá uma clareada do protetor, né? Ele já é sequinho e ele dá aquela cobertura além de proteger do sol Então eu não vivo sem esse protetor solar E o segundo produtinho que eu não vivo sem são os hidratantes labiais Esse daqui é da IOS, mas eu também gosto de usar o da Nivea, da Maybelline Eu gosto de usar sempre no dia a dia porque os meus labios ficam muito craquelados Se eu não passo hidratante antes do batom Então eu tenho mania de usar e eu não vivo sem Eu gosto também, antes de começar a maquiagem já passar Porque quando você terminar a pele e vai passar o batom o labio já tá bem condicionado, bem gostoso, né? É, como usar antes da maquiagem, é legal E isso, eu gosto também É, e não só na maquiagem, assim, no dia a dia eu também gosto de usar É um produtinho que eu não vivo sem Gente, e o meu segundo produto é água termal Eu não vivo sem Muita gente acha que é besteira, já te falaram isso também Já, sempre, é uma água como outra qualquer É uma água como outra qualquer, não muda nada Espirra água mesmo, que vá E gente, isso daqui é vida, é vida, é maravilhoso É maravilhoso, é muito hidratante, né? Você sente que dá uma hidratada também? Ela calma a pele também, quando a gente termina de lavar o rosto e a pele fica repuxando Passa água termal que a pele já fica bem mais vazia Ela volta, né? Pra mim ela hidrata, eu acho que hidrata E sabe o que eu faço? Nos dias de calor eu ponho ela na geladeira Aí vem aquele jantinho gelado É maravilhoso, é maravilhoso Eu adoro, eu adoro E essa daqui é a sua preferida, né? É, a que eu mais gosto é a da Avena Eu já usei da Vichy e já usei a da La Roche Mas eu queria a da Avena Eu acho que a da Vichy é a pior na questão do spray, né? Eu acho que ela vaza Essa daqui é a da La Roche, acho que é a mesma coisa na questão do spray Bem parecido Esse daí também é um produto que eu não vivo sem, tá gente? A gente tentou fazer os produtos separados assim Não ficar repetido Mas a gente é fogo Eu também não vivo sem água termal, tá? E o próximo produtinho que eu não vivo sem é o pó compacto Especificamente esse daqui da Maybelline Porque ele é próprio pra pele oleosa A minha pele é super oleosa E quem tem pele oleosa sabe Que a gente não pode ficar muito tempo sem passar pó Pra matificar a pele Então eu gosto muito Você sai na rua, toma um solzinho e já começa a brilhar Não dá, não dá Não funciona, gente Eu sempre ando com ele na bolsa Eu gosto muito dele Ele é bem fininho E ele deixa a minha pele bem matificada Então ele com certeza é um produtinho que eu não vivo sem Vamos lá Gente, o meu terceiro produto na verdade são dois, tá? Dei uma roubadinha Você me deixou, tá? Eu deixei, eu aborizei É assim, esse daqui é o Clienance, é isso? É É o Clienance da Avene Ele é um gelzinho, tá? Pra lavar o rosto Não é bem um sabonete, ele é um gel mesmo, né? E ele tem, acho que é 54% de água termal Ó, 56%, gente Isso aqui é muito maravilhoso Ele é bem levinho, né? Ele não é aquele sabonete que deixa a sua pele repuxando E uma dica, gente Isso aqui eu tiro a maquiagem também Eu chego à noite em casa, quando eu tomo banho Eu aplico e sai tudo Sai máscara de cílio, sai tudo A não ser que for a prova d'água, né? Se for a prova d'água não rola Mas se for maquiagem normal, sai, viu? E é maravilhoso E eu uso esse aqui, ó Em conjuntinho com ele É um tônico Só que esse tônico aqui, gente Ele tem um diferencial Que ele é matificante Então, eu acordo Passo minha água termal Já lavei o rosto, né? E aí eu passo ele Que deixa a pele bem sequinha E dura mais tempo a pele sequinha Pra já não brilhar logo de cara, sabe? E o tônico também ajuda a tirar as impurezas, né? Quando a gente tira a maquiagem Passa o algodãozinho com o tônico Já ajuda a sair aquele resíduo Às vezes tem aquela maquiagem que você não vê E que não vai sair do jeito se não for com o tônico Esse tônico tem que agitar? Ele tem Achei que ele já tá meio agitadinho Ele fica uma bordinha branca aqui embaixo E aí você tem que dar uma agitadinha Uma bordinha bem fininha Mas tem que dar uma agitadinha pra ele Os componentes aqui embaixo Então a gente também não vive sem, né? Um bom sabonete e um bom tônico Que faz toda a diferença Faz toda a diferença, gente E o próximo produtinho que eu não vivo sem Acho que a Joane concorda comigo Com certeza É o corretivo, gente O que o corretivo não faz na vida de uma mulher? É vida É dia Aquele dia que você acorda com uma olheira monstra Desse tamanho O corretivo salva Aquele dia que você faz aquela maquiagem Que cai um monte de sombra preta Aquela sombra preta Aquela sombra de olho O corretivo não vai barrer aquela sujeira E vai deixar a sua maquiagem perfeita, gente Fora que o corretivo dá aquela cara de acordada, né? Você tá com aquela cara inchada Que você acabou de acordar Não sei o que Você passa ele com aquela cara de iluminada De acordada É maravilhoso, gente Vamos lá Qual que é o meu próximo produto? Tá, vou falar da minha base É quarto produto? Quarto produto Então vamos lá Meu quarto produto é a minha base Da Estúdio Fix da MAC E eu não vivo sem essa base, gente Eu posso viver sem qualquer outra base que eu tenho Mas sem essa não dá Essa daqui é vida, gente Ela é muito boa Ela tem uma super cobertura Ela dura o dia inteiro Deixa a pele sequinha Pra quem tem pele oleosa Funciona É perfeita, né? Não tem muito o que falar Ela tem uma cobertura muito boa mesmo E ela é boa pra quem tem pele oleosa, tá? Eu não sei se pra quem tem pele seca Não sei se daria certo, né? É, eu não sei Eu acho que tem que ir na loja testar E o próximo produtinho que eu não vivo sem, meninas São esses lencinhos demaquilantes aqui Da Neutrodina Eles são muito práticos Aquele dia que você chega com preguiça de tirar a maquiagem Ninguém merece Eu não abro mão, gente Porque dá uma preguiça Pegar o demaquilante Pegar o algodãozinho e limpar Esses lencinhos você pode passar no rosto inteiro Ou ir lá na pila do rosto, né? Você pode passar no rosto inteiro E é super prático Eu não vivo sem esses lencinhos E outra coisa do lencinho que é legal É que ele tira até máscara de cílios à prova d'água, né? Ele é muito bom, gente Ele dá um pouquinho mais de trabalho Você tem que ir com calma Mas ele resolve Você fica repousando um pouquinho Com ele no olho e sai, gente É incrível Não vivo sem, tá, gente? Gente, o meu quinto produto São os batons da MAC, tá? Independente da cor, do nome Enfim, são os batons da MAC Eu não vivo sem um batom da MAC Quando eu tenho um evento, um casamento Algo especial Até pro dia, né? Até pro dia, né? É que a gente não... É de ferro, né? É que a textura deles é tão gostosa, né? É muito gostosa E eles duram muito nos lábios É incrível E eu não vivo sem Quando eu quero ir num casamento Enfim, do dia a dia também Como a gente já falou, né? Gente, eu não vivo sem É vida, viu? Quem tem um batom da MAC Sabe o que que é Não vive mais sem um batom da MAC E quem tem Eu devido que pare É Nesse mundo só Você sempre quer o próximo Você sempre quer o próximo, é verdade Nós não vivemos sem O próximo produtinho que eu não vivo sem, meninas Vocês podem até achar que é besteira Mas é o iluminador Soft and Gentle É difícil de falar, tá, gente? É o Soft and Gentle da MAC Gente, esse... É lindo É lindo Esse iluminador, vocês não têm uma noção Ele dá um glow na pele Fica muito bonita a pele Você fica com aquela pele de diva em segundos, tá, gente? Aquela pele, sabe? De que você ficou no spa uma semana, né? Você nasceu rica Essa é a pele Porque ele dá uma iluminada Ele fica muito bonito e muito natural Gosto muito e não vivo sem, tá, gente? Não abro mão do meu iluminador Depois, eu acho até legal Você colocar uma foto na fanpage com o iluminador, sabe? Pra as meninas verem a diferença Gente É demais É vida É demais É um bronzeador, tá? Deixa eu abrir aqui pra ver Esse aqui é da MAC Mas eu tenho vários outros Ó A gente vai colocar o nomezinho dele Pra vocês verem qual que é Gente, ele é incrível Ele é super natural O que eu mais gosto dele É que ele não tem brilho Então fica aquele aspecto natural mesmo, né? Numa foto Ou mesmo no dia a dia Passar mais levinho Eu também prefiro bronzer opaco Do que os brilhantes pro dia a dia Até gosto dos brilhantes em alguns momentos Mas os opacos são os meus preferidos É de contorno, gente O bronzer, pra quem não sabe É um produtinho que a gente usa pra fazer contorno no rosto Faz todo Quando a gente passa a base Tem aquele negócio, né? A gente perde todo o contorno do rosto, né? Fica um fantasminha, né? Fica um fantasminha Branco sem contorno Sem nada, sem expressão O bronzer vai devolver a vida pro seu rosto Ele vai voltar com a expressão, né? Ele volta com a expressão do rosto O próximo produtinho que eu não vivo sem São pincéis de maquiagem, gente Depois que eu comecei a usar pincéis pra me maquiar Eu não abro mão Porque o acabamento fica muito mais bonito A maquiagem fica muito mais natural Dá pra fazer com os dedos também? Dá Mas eu não abro mão dos pincéis, tá, gente? Com certeza Esse daqui é o primeiro pincel que eu tive da Sigma E ele é o meu queridinho, tá, gente? Esse kabuki pra passar base Pra mim não tem nada igual Ele dá aquela polida maravilhosa Falando nele em específico, né? Ele dá um polimento na pele que parece que você já nasceu de base Que a base já faz parte de você, né? É, um acabamento que os dedos Você não vai cansar só com os dedos O pincel faz toda a diferença E eu não abro mão desses produtinhos Gente, o meu sétimo produto É esse produtinho aqui pra preencher sobrancelhas da NYX Eu acho que não vai dar pra ver no vídeo, né? A gente coloca uma foto A gente põe uma foto Gente, eu não vivo sem mesmo Porque assim, a minha sobrancelha Ela é muito ralinha, muito fininha E eu não vivo sem preencher a sobrancelha Porque eu acho que dá um total diferencial no rosto Na maquiagem, né? E quando eu não tô preenchendo com esse produto Que eu super indico e acho maravilhoso Eu faço sobrancelha de René eu mesma Tem até um vídeo no blog Deixa aí Vamos deixar o link aqui pra vocês assistirem o vídeo da Joane Ensinando a preencher a sobrancelha com René Super legal esse vídeo, meninas Super legal, gente E é isso O meu produtinho é esse E ele também, além de ter o duo Aqui Além de ter duas sombras Ele tem uma pastinha também Pra deixar todos os pelinhos no lugar Pra fixar Isso Bem legal É isso aí, gente É um produtinho que eu não vivo sem Próximo produtinho que eu não vivo mais sem São as paletas Naked da Urban Decay, gente Essa daqui é a Naked 2 Que é a que eu tenho em especial Gente, as sombras da Urban Decay Têm uma qualidade incrível Diferenciadas, digamos assim, né? Diferenciadas, elas são muito boas Elas duram muito Elas têm uma pigmentação incrível E essa em específico, gente Ela tem cores neutras Então você pode fazer qualquer tipo de maquiagem com ela Tanto pro dia a dia Verdade Quanto uma maquiagem pra festa, pra noite Aquele olhão pretão Aquele olhão mais expressivo Nossa Aquele olho mais clean, né? Isso Ela é muito básica Dá pra você fazer várias maquiagens com ela E foi a primeira paleta legal Assim, boa que eu tive E eu não vivo sem, gente Essa paletinha eu tenho mais ou menos Há uns 3 anos Eu uso sempre E ela ainda tá intacta, gente Ela tá perfeita Ela vai durar muito tempo mesmo E eu não vivo sem, tá, gente? Uma qualidade incrível E eu recomendo pra quem Tiver querendo comprar Uma boa paleta de sombras As paletas Naked da Urban Decay Muitas de vocês já devem conhecer E eu super recomendo, tá, gente? Não abro mão Gente, o outro produto que eu não vivo sem É o Curvex, tá? Eu tenho os cílios bem ralinhos E muito retinhos Muito pra frente Então não dá pra fazer uma maquiagem sem o Curvex Sem dar aquela curvada nos cílios Eu tenho agonia de usar o Curvex, sabia? Sério? Eu não tenho muito costume Mas é... Eu tenho agonia É um produto que eu não tenho como viver sem Não dá Por mais que a máscara seja boa Ela não dá aquela levantada Toda a diferença com o Curvex Toda a diferença Ainda assim, não é lá pelas coisas, viu, gente? Porque os cílios é difícil, viu? Quando eu quero mesmo um volume, super volume É sempre o postiço Legal Nono produto que eu não vivo sem É a Silicon Mix, gente Pra quem não sabe É uma máscara de hidratação pros cabelos Gente, eu acho essa máscara maravilhosa Quando eu passo ela Meu cabelo fica outro cabelo Fora que o cheirinho é maravilhoso, gente Gente, é bom, viu? Eu amo essa máscara e eu não abro mão, tá, gente? Eu recomendo Dá aquela desmaiada no cabelo, né? Quando ele não tá legal Ele fica super levinho, super hidratado Eu nem passo sempre Porque eu tenho medo de ficar um pouco pesada Porque meu cabelo é oleoso Mas ela é super legal Eu não vivo sem essa máscara E o meu novo produtinho Continuando aí nessa vibe dos cabelos E tudo mais É o Alce 3 Minute Miracle A gente vai me ajudar É o 3 Minute Gente, ele é incrível, tá? Ele não é aquela hidratação Como o Silicon Mix Pra você fazer e falar Ah, estou com o cabelo hidratado e tal Ele vai te salvar Você tá... Vou ter que ir numa festa, não sei o que O cabelo não tá legal Você acha que ele deixa mais Aquele acabamento siliconado, é isso? Isso Tipo assim, você passa Ele te salva E aí umas 24 horas 48 horas Depois do seu cabelo já... É uma maquiagem de cabelo É, um disso Adorei, adorei Uma maquiagem de cabelo Mas é super legal Eu já usei também É super legal E às vezes até mesmo Sexta-feira a gente vai pra academia, né? Já passa no cabelo Já sábado Já tá o cabelo bonito Mas é isso aí Quando você tá sem tempo Ele resolve E é muito bom A gente não vive sem, gente E o décimo e último produtinho Que eu não vivo sem São esses olhinhos aqui pro cabelo, tá gente? Esse daqui que eu tô usando É o Fructis Super Óleo 8 Da Garnier Mas eu já usei outros também Acho que a Jô usa o da... Da L'Oreal, né? Aquele óleo essenciais E eles são super legais, tá gente? Esses olhinhos são bem levinhos pro cabelo Ele promete brilho, nutrição, suavidade Controle do frizz, termoproteção, blindagem Vários benefícios O que eu mais noto, assim, no meu cabelo É o frizz, tá gente? Quando eu acabo de lavar o cabelo É incrível, né? Sequei o cabelo Aí fica aquele frizz Eu passo o olhinho Já dá aquela suavizada Dá um brilho no cabelo Fora o brilho, né? Isso O brilho que ele dá é incrível E ele tem uma infinidade aí De coisas que você pode fazer com ele Você pode passar antes de lavar o cabelo Você pode passar como protetor térmico, né? Isso Você pode passar depois pra dar brilho Enfim, gente Pra finalizar Só pra finalizar, né? É incrível Eu também não vivo sem E olha, o meu cabelo é oleoso, tá? Eu ficava morrendo de medo De passar esses olhinhos E o cabelo fica mais oleoso ainda Mas não Eles são super levinhos E eu sempre passo mais de um pump E meu cabelo é super oleoso também Então Eu passo uns dois, três pumps E meu cabelo fica numa boa É tranquilo, gente É maravilhoso E dá toda a diferença Fica bem mais brilhoso o cabelo E eu não vi você E o meu décimo produto preferido É perfume, gente Esse daqui tá só pra representar Mas é qualquer perfume Eu tenho vários que eu gosto Body Splash Até os mais simplesinhos, né? Eu acho legal a gente tá sempre Perfumadinha, né? Sempre cheirosinha Vai cumprimentar uma pessoa, né? E outra coisa Não adianta a gente tá super maquiada Super bonita E não tá cheirosa, né? Com certeza Faz toda a diferença Então é isso, meninas Esse foi o nosso top 10 Produtos que nós não vivemos sem Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Clica no gostei pra mim Se inscreve no meu canal E no canal da Jô Que eu vou deixar aqui Pra vocês se inscreverem também Te espero lá, hein? Até a próxima, meninas Tchau Vai, agora vai Agora vai 10 produtos 10 produtos Que a gente não De novo, vai Eu tenho que tirar a sua maquiagem Mas você não está aqui Você está com preguiça Você está com preguiça, amiga O cabelo é o alce O 3-Minute Miracle É o 3-Minute Miracle É o 3-Minute Miracle É o Rocha-Cosay Que fala Vou botar aí Eu sou a da La Rocha Da La Rocha, melhor Melhor Eu sou a da La Rocha Que fala Eu sou a da La Rocha Que fala